Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal Super Famosos. No vídeo de hoje vamos ver o antes e depois dos atores da série A Grande Família. Marco Nanini interpretou Linneu, nasceu em 31 de maio de 1948. Atualmente está com 74 anos de idade. Andréa Beltrão interpretou Marilda, nasceu em 16 de setembro de 1963. Atualmente está com 59 anos de idade. Marieta Severo atuou como Dona Nené, nasceu em 2 de novembro de 1946. Atualmente está com 76 anos de idade. Marcos Oliveira interpretou Beissola, nasceu em 27 de maio de 1956. Atualmente está com 66 anos de idade. Guta Stresser interpretou Bebel, nasceu em 28 de setembro de 1972. Atualmente está com 50 anos de idade. Pedro Cardoso interpretou Agostinho, nasceu em 31 de dezembro de 1962. Atualmente está com 60 anos de idade. Vandro Mesquita interpretou Paulão, nasceu em 19 de fevereiro de 1952. Atualmente está com 71 anos de idade. Natália Laje interpretou Gina, nasceu em 30 de outubro de 1978. Atualmente está com 44 anos de idade. Vinícius Moreno interpretou Florianinho, nasceu em 29 de janeiro de 1999. Atualmente está com 24 anos de idade. Leona Cavalho interpretou Vanessa, nasceu em 6 de novembro de 1969. Atualmente está com 53 anos de idade. Então pessoal, muito obrigado por ter ficado até o fim. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo, e comentar o que achou da mudança de cada um. Até o próximo vídeo.